Bom, aqui é o CTF 7272 da Pioneer. Ele está perfeito na serigrafia. O que eu estava falando aqui do barulho é esse aqui. Deixa eu abaixar o volume de saída. Está ouvindo o barulho? Isso é lá dentro, uma das polias. Deixa eu ajustar a saída aqui para a gente ver ele tocando. Deixa eu iniciar a música aqui. Vamos lá. Olha, tem que sair. Está vendo que ele está reproduzindo perfeitamente. Já fiz o teste de gravação também e está gravando normal. Para retroceder ele não faz o barulho. Para avançar ele já faz um pouquinho. E no play é que ele dá o barulho. Mesmo. Está ouvindo? Aqui as teclas um tanto desnabradas. Eu já até iniciei a limpeza de uma e parei. Bom, o tape é esse. 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 Ah, eu sei! Eu vou fazer um pouco mais de uma noite e para a gente ver o que parece que a gente se não tem mais alguma coisa. Obrigado.